É madrugada em Goiânia. O movimento de pessoas e veículos é reduzido. Tudo parece calmo, mas a sensação de tranquilidade é enganosa. No mundo do crime, não existe noite e nem dia. Qualquer hora é hora para o bandido, que aguarda apenas a oportunidade certa para agir contra o cidadão de bem. A polícia tem essa consciência. Por isso mesmo, ela conta com uma ferramenta poderosa no combate à criminalidade, o monitoramento. Praça Santos Dumont, Avenida T9. Diante de alguma atitude suspeita, acontece isso. A imagem é ampliada para que a situação seja melhor analisada. São 265 câmeras espalhadas por pontos estratégicos da capital. E todo o conteúdo é jogado para essa central de monitoramento, que conta com 18 telas de 55 polegadas de alta resolução. São 15 metros quadrados. Mas nada disso adiantaria se não fossem os olhos de todos esses profissionais que ficam ligados 24 horas por dia. O monitoramento das câmeras serve para colher informações sobre fugitivos, para saber se os criminosos estão armados. Serve também como prova para inquéritos policiais e, principalmente, para mandar a localização exata das ocorrências para a polícia. O local registra por dia mais de 2 mil ocorrências. Mas o que será que esse pessoal faz para permanecer sempre acordado? O dia que estamos de serviço à noite, a gente procura fazer uma dieta mais balanceada, né? E também faz uma educação física durante o dia para ter um pouquinho mais de vigor. Mas a verdade é que à noite, aqui é bem agitado e a gente nem percebe que está à noite. À noite passa bem rápido. O soldado Alexis tem a missão de mandar informações para cinco grupos táticos da PM. Choque, cavalaria, giro, graer e bope. Uma baita responsabilidade. Aqui a gente não pode perder o foco, sempre atento às ocorrências que caem na tela ou caem no monitoramento. E para poder manter o ritmo aqui, muitas vezes é muitos copos de café aqui para poder permanecer acordado a madrugada toda. Na madrugada, há sete anos, o subtenente dos bombeiros diz que já se acostumou. O cafezinho faz parte, né? Dá uma esticada na perna, dá uma volta no ambiente e tal, aí você desperta. É bom, é gratificante até a função, você saber que o pessoal está dormindo e a gente está aqui pronto para atender a qualquer eventualidade. Esse agente de polícia civil tem dicas valiosas para quem, assim como eles, também enfrenta a madrugada. Ele é professor de yoga e diz que existem técnicas capazes de garantir o controle do corpo, da mente e até do sono. A yoga trabalha a correção postural, o controle da respiração, combatendo o estresse, a ansiedade, facilitando o atendimento ao cidadão goiano.